É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar